Pessoal, vamos falar sobre o vídeo do Bispo Edir Macedo dizendo que o Bitcoin é a marca da besta e coisa e tal. Essa notícia foi sugerida pelo Marado, obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste nossos vídeos. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever por aqui. Pois bem, o Pastor Edir Macedo dispensa apresentações, mas para quem não sabe, ele é o chefe, pode-se dizer assim, da Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma grande congregação evangélica, tem muitas igrejas no Brasil todo e é, na verdade, uma verdadeira potência, tanto econômica quanto religiosa. Muita gente participa dos cultos e coisa e tal. E, pois bem, o Pastor Edir Macedo lançou num canal dele no YouTube um vídeo dizendo que o Bitcoin é a profecia da besta e não sei o que lá. Realmente é uma coisa complicada isso daí por alguns motivos. Primeiro, lógico, isso aqui é uma besteira, não tem sentido nenhum dizer que Bitcoin é a associação com o satanismo e coisa e tal. Isso não faz sentido nenhum, mas isso nem é o meu problema aqui com esse vídeo. A ideia que eu quero mostrar para vocês é como isso pode ser, sim, prejudicial. Porque, infelizmente, o grande desafio que o Bitcoin encontra é justamente a adoção de forma ampla pela população. Ou seja, isso é o que faz diferença num futuro para o Bitcoin. A gente já está vendo que o pessoal mais esclarecido, o pessoal que é investidor e coisa e tal, está todo mundo já de olho no Bitcoin. O pessoal já percebeu o quanto isso pode ser positivo num mundo em que as moedas estatais, as moedas fiat, real, dólar e coisa e tal, perdem valor cada vez mais. Então, eu não vejo problema. Rapidamente, o pessoal que é mais esperto um pouquinho, até o Samy Dana mudou de opinião outro dia, não foi? Então, no final das contas, o pessoal está percebendo o valor disso. Mas é importante, lógico, também que o povo como um todo entre nisso daí, porque, na verdade, a ideia do Bitcoin não é deixar ninguém rico, não é enriquecer a pessoa, é simplesmente fornecer uma forma de transacionar sem perda de valor, sem um governo gerando imposto inflacionário no meio do caminho. E, bom, o que parece que está acontecendo lá na Igreja Universal, eles realmente fizeram uma propaganda, dizendo que, associando coisas aqui, é uma forçação de barra danada, né? Dizendo que, não, o Bitcoin foi criado no dia 31 de outubro, então é um dia de Halloween, não sei o que é lá. E aí, como Satoshi, ninguém sabe o que é Satoshi, o cara puxou um monte de ligações satânicas e coisa e tal. Enquanto a blockchain está sendo conhecida como algo descentralizado, está sendo desenvolvido e implementado por um grupo de pessoas que possuem acesso ao sistema, que os usuários normais não possuem. Isso é falso. Eu expliquei lá no meu vídeo do Taproot como é que funcionam as atualizações do Bitcoin. Na verdade, você adere a essas atualizações se você quiser. Se você não quiser, você continua com a mesma versão do software anterior. E, no final das contas, os desenvolvedores não têm como mexer no blockchain, porque, da mesma forma, eles não têm como quebrar a criptografia que tem lá no blockchain. O que eles podem fazer, em tese, é lançar uma versão nova que seria diferente, que faria coisas diferentes no blockchain. A questão é, essa versão nova, se você não adotar ela, você vai passar a ignorar todos os blocos gerados nessa versão. Então, não tem problema nenhum. Você continua na versão anterior. Isso aconteceu já, eu expliquei lá no vídeo, lá no Visão Libertária, com o hard fork do Bitcoin Cash em 2017. Então, no final das contas, esse negócio de que tem uma equipe que pode manipular mais, não, não tem. Esse pessoal que está lá, ele pode sugerir alterações. Você pode sugerir uma alteração nova do Bitcoin. Você pode criar uma versão nova do Bitcoin, se você quiser. Ou ela vai ser compatível com o que já está aí, então não vai ter grandes mudanças. Ou ela vai ser uma coisa nova, realmente que muda alguma coisa significativa. E, nesse caso, as pessoas podem simplesmente não aceitar a sua sugestão. Isso vai virar um fork do Bitcoin. Então, realmente, é claramente uma forçação de barra o que ele está falando aqui. Repara o que ele falou. E, depois, aquela história de que é um plano do Satanás que permite a sonegação de impostos e não sei o que lá. Pois bem. Aí você fica pensando assim, caramba, o que está por trás disso daí? O que está por trás desse troço? E eu acho que a parada é isso daqui. É o que ele coloca aqui. Satanás manipulou a raça humana, não sei o que lá. A tecnologia Bitcoin são um cavalo de Troia, não sei o que lá. O que eu estou achando que está acontecendo aqui? É que tem muito fiel que, ao invés de doar dinheiro para a IURD, está aplicando em Bitcoin, o que fazem muito bem. E podem até ter ganho muito dinheiro. Veja, isso é uma coisa real que esse pessoal tem. Veja, toda igreja vive de doação. É o pessoal que voluntariamente doa para a igreja. É por isso que eu acho que igrejas não são algo coercitivo, algo ruim. Assim, você só acredita no pastor Edir Macedo se você quiser. Se você não quiser, você não acredita. E você tem o direito de acreditar nele, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo aqui que eu acho que ele está errado, acho mesmo. Acho que isso é um problema, mas a verdade é a seguinte. Quem sabe da sua cabeça é você. E no final das contas, o que ele está falando aqui é isso. O que ele está vendo é o Bitcoin quase que como uma competição com a IURD. Olha só que coisa, hein? Aí ele fala aqui, não que Bitcoin só nega imposto. O que chega a ser engraçado, porque a IURD realmente não paga imposto pra caramba, né? E outra coisa que ele coloca aqui é a questão dos pastores, do controle da IURD sobre os pastores. Porque como é que funciona a Igreja Universal, né? Olha, eu não conheço muito essas coisas. Eu não sou um cara muito religioso, coisa e tal. Então, eu confesso pra vocês que eu não sei muito como é isso. Mas do que a gente ouve falar por aí, a ideia é mais ou menos a seguinte. Funciona quase que como uma franquia. Se você tem um imóvel numa região e tem interesse em abrir uma Igreja Universal do Reino de Deus, você tem um treinamento, você pode virar um pastor e coisa e tal. E em troca você vai repassar pra igreja uma porcentagem do que você arrecadar com doações dos fiéis. Os bons pastores acabam conseguindo arrecadar bastante coisa. E no final das contas é um modelo de sucesso muito grande a Igreja Universal do Reino de Deus. É realmente uma coisa muito positiva. A questão toda é, pra isso funcionar, a Igreja tem que ter uma noção sobre quanto as pessoas, quanto o pastor arrecada na Igreja. E nesse sentido, ele tem o mesmo problema que o governo. Como é que o governo pode saber se você tá arrecadando dinheiro ou não? Ele tem os controles dele sobre os bancos, de forma que ele sabe quanto entrou na sua conta, quanto saiu na sua conta. Então, se você não pagar imposto de renda, ele pode criar problema pra você, ele pode arrumar confusão para o seu lado. Da mesma forma, o pessoal da Igreja faz isso. Eles veem as contas bancárias das pessoas, dos pastores, pra saber o quanto tá arrecadando aquilo ali. Não é um controle perfeito, porque muito dinheiro arrecadado é dinheiro vivo, é papel moeda. Mas, de certa forma, quando começa a ficar grande, você não tem alternativa. Você precisa botar num banco, ficar com papel moeda na mão, acaba fatalmente gerando risco, risco de ser roubado, risco de problemas. Então, no final das contas, eles conseguem controlar o dinheiro fiat por conta disso. Agora, e se os pastores começam a usar bitcoin pra fugir desse esquema? Isso acaba minando esse controle que a própria Igreja Universal tem sobre seus pastores e que gera esse lucro fantástico que eles têm lá, né? Então, no final das contas, é isso que parece estar acontecendo. Eles falam aqui de um problema que a Urd teve com pastores que deixaram de arrecadar corretamente, que estavam investindo em bitcoins e coisa e tal. E o meu chute seria alguma coisa desse tipo. Repara, o bitcoin, como eu falei, a informação descentralizada, de forma geral, ela não mina só o governo. Eu já expliquei isso várias vezes, deixei isso bem claro naquele meu vídeo sobre por que o estado vai desaparecer. Ela mina qualquer estrutura hierárquica grande. Se você tem uma estrutura hierárquica importante, com controles e coisa e tal, ela tende a perder força com o advento da informação descentralizada. Primeiro porque as pessoas intermediárias na cadeia começam a ter muitas alternativas para ter lucro próprio e sabotar o sistema. É o que acontece com o próprio governo. Então, no final das contas, você acaba criando dissonância, criando falta de coesão naquela estrutura, justamente devido a você ter informação ampla, você ter mecanismos para fugir do controle dessa hierarquia. Então, o que a gente está vendo é isso. O que eu estou vendo aqui é a Igreja Universal está preocupada com a questão de pastores subtraindo valores, deixando de arrecadar para a igreja o que deveriam, e fiéis que estão empolgados com o bitcoin e, com isso, estão doando menos para a igreja. Então, no final das contas, esse é o problema real do senhor Edir Macedo. O vídeo dele fala um monte de coisa de satanismo e não sei o que lá, e não sei o que lá, mas vamos combinar, né? A gente sabe que não tem nada disso. O bitcoin é código aberto, você pode abrir o código dele, ler o que está escrito ali, entender o que está lá. Se você não entende programação, pode chamar alguém que você conheça para te explicar como é que está aquilo ali. Não tem segredo nenhum. É a grande marma que tem o cidadão contra essas grandes corporações, esses grandes governos. Isso é que é importante as pessoas terem essa noção. Isso protege o indivíduo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.